Oi gente, eu sou a Deide da escola do Mora, e eu vou mostrar um vídeo bem rápido, a minha professora Belita, pra gente entrar pra ela, olha o que é isso. Olha a cara, eu tô bem suíço, eu tenho que limpar o pote, e aqui ela é um suco, parece esse suco é que ela tem tudo aqui, essa mancha que ela tem, olha, vou pegar ela bem pouquinho, tá? Um momento, é que tá ela, né? Oi, Marido. Viu gente? Olha, olha, ela tá na minha lenda. Que tu procurando? Tá toda molhada. Não, tu vai cair. Olha que lindo. Perita. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Eu não sei o que é isso. moita aqui. Eu não sei o que eu sou o que vai fazer agora. N Sim, comecei aqui, você pode se exciting se eu escrevi, por menos eu só eles escreves. Kbodem aqui. Kbodem aqui tô procurar, né? Que aí, ai! Tchau!